Nós vivemos num momento onde atualmente o True Crime é muito comum e a Netflix nunca perde tempo pra dramatizar uma história real. Tanto que uns anos atrás nós tivemos a dramatização da história do Pablo Escobar, que foi um tremendo sucesso, e os criadores de Narcos retornam pra Netflix pra agora dramatizar a história da Griselda Blanco, na série Griselda. Que segundo o próprio Pablinho Escobar, ele nunca temeu nenhum homem, mas o único homem que ele temeu na verdade era uma mulher, Griselda Blanco. Hoje vamos falar sobre essa nova minissérie da Netflix que conta a história dessa personagem vivida pela Sofia Vergara, nossa eterna glória de Mother Family. Oh meu Deus, como eu adoro essa mulher. E ela tá muito diferente aqui na série, né, com essa caracterização da Griselda. O vídeo vai ser sem spoilers no começo do vídeo e com spoilers da metade pro final, falando um pouco da história real, sobre o que eu achei de alguns acontecimentos. E se você ainda não deixou o like, clica no botãozinho que é muito importante, isso ajuda o meu conteúdo, se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes que falam muito sobre isso aqui e comenta lá embaixo se você pretende assistir a série e se você já assistiu, me conta o que você achou sobre ela que eu quero muito saber o que você quer dizer. Essa minissérie de seis episódios é ambientada nos anos 70 e 80 e traz a Sofia Vergara com umas próteses horripilantes na cara de tão esquisitas. Mas graças ao seu carisma e ao seu sotaque pesado, ela entrega algo super convincente vivendo a maluca da Griselda Blanco. Mas por mais que eu queira elogiar a caracterização da personagem, eu não consigo achar a Sofia e a real Griselda parecidas. Mas isso também não atrapalha em nada a gente conhecer a real história dessa grande traficante conhecida como a Madrinha da Coca. E a trama aqui da série já começa com a Griselda matando seu segundo marido e saindo da Colômbia pra fugir do irmão maldoso dele, né, desse marido morto. E ela vai junto com os filhos ali se estabelecer em Miami. Ela até tenta montar o poderoso cartel de cocaína dela naquele local. E assim, ela tem um pretexto muito fuleiro, que ela quer dar uma boa vida pros três filhos. E durante os episódios da série a gente vai vendo pedras aparecendo no caminho da Griselda, ela tentando passar por essas pedras de uma maneira um pouco mais de boas. Só que assim, essas pedras geralmente são homens traficantes que ficam amarguradas com o crescimento dela no mundo das drogas. Porém, sempre que aparece aí uma pedrinha no caminho dela, a Griselda tenta eliminar essa pedra. E quando eu digo eliminar, é tipo, eliminar. E a Sofia traz muita empatia pra essa personagem, mas ao mesmo tempo ela não vitimiza ela. A gente não consegue odiar totalmente a Griselda, mas também a gente não consegue amar ela. É um misto de emoções que só a Sofia conseguiria transmitir como ela conseguiu com tanta naturalidade. Então a gente tem aqui uma performance muito atraente de ser assistida, com muita voracidade e também vulnerabilidade. É uma mistura que funciona bem na tela. À medida que essa personagem cresce na história, mais a paranoia dela e o isolamento que ela cria em torno de si, se torna a cereja do bolo pra o que a gente tá vendo. Se torna realmente aquele ponto do enredo onde tudo acaba indo pra outro patamar. Coisa que na vida real não aconteceu tanto da maneira que aconteceu aqui na série, que como eu disse, eles tentam dar uma dramatizada em algumas coisas. Mas o centro da história é realmente isso que a série tentou abordar. E aos poucos a gente vê a ascensão e a queda dessa mulher. E outra personagem que se destaca muito é a June Hawkins. Interpretada aqui pela Juliana Martinez, que faz um trabalho excelente. Já que ela teve a consultoria da própria June aí da vida real. E essa detetive vai atrás de todas as pistas pra descobrir as tramonhas que tão acontecendo em Miami envolvendo cocaína. E ela queria impedir a Griselda a qualquer custo, mesmo sem saber que a Griselda era a grande traficante por trás de tudo. Mas é legal que a série coloca um paralelo muito grande entre essas duas. Então elas são basicamente um espelho uma da outra. Já que elas são mães solteiras, que trabalham duro pra dar uma boa vida pros filhos. Porém as duas também tem virtudes bem diferentes. Mas isso distancia elas e aproxima elas. Então essa foi uma parte muito realista que a série trouxe. Mesmo que em muitos outros momentos a gente tenha dramatização. E alguns eventos que foram alterados, né? No quesito, por exemplo, lá, aconteceu seis vezes essa mesma coisa. E aí que na série acontece uma só. Pra realmente não se estender em alguns momentos. Mas não é algo que atrapalha muito a construção da história. E isso também acaba dando tom e ritmo pra narrativa. Então é necessário. Tanto que assim, eu recomendo que se vocês gostarem da série, vocês procurem mais sobre o caso real. E se aprofundem mais nele. Vejam até a segunda parte desse vídeo aqui. Porque eu vou falar um pouco mais sobre se tá o caso na segunda parte. Então eu vou tentar meio que juntar as principais coisas necessárias pra gente poder conversar melhor. Entretanto, de modo geral, a série consegue entregar muito do prometido. A gente tem aqui um elenco cativante. Uma história que nos prende. Figurinos bem feitos. E como nem tudo é perfeito, eu achei a fotografia da série horrível. Aquele filtro meio água de ralo, sabe? Uma cor meio esquisita que colocaram nas cenas. Parece um estereótipo pra latinos que os americanos têm, assim, da gente. De, ai, tudo tem que ser mais saturado. Tudo tem que ser meio apagado. Não sei como que eles olham pra gente, mas não curti muita fotografia da série. Achei super tosca, super batida. Não combinou. Poderiam ter feito uma coisa um pouquinho mais normal. Não precisava nem ser, tipo, colorido ou algo do tipo. Não, mas poderia ser mais normal. Aqui eles exageraram pra baixo. Sei lá, ficou esquisito. E outra coisa que eu também não curti muito, já que a gente tá falando sobre isso, foi o final. Que eu senti que foi meio anticlimático e não tão impactante quanto deveria ter sido. O quinto episódio foi mais movimentado e mais intrigante do que o próprio sexto e último episódio. Então isso acaba deixando uma sensação meio esquisita. Onde parece que vai ter mais história. Parece que tem algo inacabado dentro da série. E assim, obviamente, eles dão um final fechado. Contam o que aconteceu com a Griselda, depois do que a gente vê, né, ali no final. Contam sobre os filhos dela. Mas esse desfecho não gera o impacto necessário. Esse desfecho traz ali algumas mortes e você fica, tá, eles simplesmente falam das mortes. Porque, obviamente, eu vou falar um pouco mais dessas mortes na parte ali, com spoilers. Mas mesmo que essas mortes não tenham sido relatadas na vida real, realmente faltou impacto que essas mortes deveriam ter causado no personagem X. Que eu não vou falar qual é, mas vocês vão saber quando vocês assistirem. É, mas esse personagem deveria ter sentido mais. Eu sei que o personagem é frio, mas não deveria ter sido tão frio quanto ficou na cena. Mas talvez essa sensação seja realmente o ponto que a série Griselda quer trazer pra gente. Que é um ponto de vazio, de solidão, de história trágica. Onde a gente vê ali que, no final das contas, é uma pessoa no meio do nada. E tem um grande vazio à volta. Mostrando que a pessoa tá com um grande vazio dentro de si. Então, talvez seja essa a mensagem. Talvez não? Não sei. Só sei que o final não foi tão uau quanto eu imaginava que seria. Então, esse é um ponto que me pegou. Mas isso também não descarta todo o resto da série. A série é basicamente uma grande fanfic. Vamos ser sinceros. É uma grande fanfic. Ela tem seus altos e baixos, mas ela consegue agradar a gente. Porque ela é aquele grande novelão que a gente gosta de acompanhar. Ela não é uma das melhores séries sobre um grande traficante. Não. Ela é uma série que atinge muito o seu objetivo. E nada mais que isso. Mas é muito gostosa de ser assistida. A partir de agora, eu quero falar sobre ela com spoilers. Falar sobre o caso real. Então, se você ainda não assistiu, pausa o vídeo aqui. Vai lá assistir na Netflix. Deixa o like, que é muito importante. Se assistiu até esse ponto, coloca um emoji que defina a série. Não sei qual emoji você vai escolher. Um cigarrinho? Um copozinho de whisky, talvez? Alguma coisa mais ou menos assim. Posso saber que você veio até esse ponto. Porque eu sei que essa série tem muitos emojis que se definem ela. E eu quero saber qual vocês acham. Só olhando pelo post, acho que vocês ainda não assistiram. E comenta também lá embaixo se vocês pretendem assistir. Eu acho muito importante, né? E vamos agora falar dos fatos. Os fatos esses que se vocês entenderem o que eu tô falando e compararem basicamente com o que vocês viram na série. Vocês vão compreender o que é real e o que não é tão real. Mas na maior parte do tempo aqui na série, eles conseguiram trazer o grande centro de tudo. Conseguiram expressar muito bem o que era a história da Griselda. A motivação dela pra tudo que ela fez. Então, se a gente for analisar o todo aqui da série, eles conseguiram ser fiéis na medida do possível. E assim, gente, meu Deus. Eu vou tentar resumir os fatos. Porque a Griselda foi uma mulher que viveu a vida ao máximo. Ela tem muito acontecimento à medida que a vida dela foi avançando. E se eu for falar tudo, vai virar um vídeo de, sei lá, 50 minutos. E vamos começar falando sobre a vida dela com o segundo marido, o Alberto Bravo. E esses dois foram os mentores da venda de cocaína em Nova York, lá nos anos 70. Onde eles viveram lá, boa parte da sua vida. Mas em 1936, alguns promotores condenaram 12 pessoas pelo, realmente, tráfico de drogas. Que incluía cocaína e maconha contrabandeada da Colômbia. Mas ninguém conseguiu provar que o Alberto Bravo, o seu irmão Carlos Bravo e a mulher ali, Griselda Blanco, eram realmente os líderes, né? Desse grande cartel de drogas ali em Nova York. E eu acho até engraçado que nos autos desse processo estava descrito que a Griselda era uma mulher que usava sutiãs e cintas que escondiam compartimentos ali onde ela podia traficar narcóticos. Então, gente, essa mulher foi a mulher. Essa foi, tipo, ela era uma golpista de primeira. Mas, enfim, a Griselda era culpada de traficar drogas. Ela foi quase condenada. Ela voltou pra Colômbia antes disso. E também ela era supostamente culpada de mais de 250 assassinatos. Coisa pouca, né? Só em Miami ela foi suspeita de pelo menos uns 40 assassinatos. Tipo, fichinha, né? Quem nunca? Mas calma, que ela não foi só a mandante desses supostos assassinatos. Ela também eliminava pessoas próximas a ela e até ganhou um apelido carinhoso de viúva negra por ela ter um histórico problemático com seus maridos. Primeiro ela conheceu o traficante Carlos Tirulio quando ela tinha 13 anos e era supostamente uma acompanhante sexual. Uma prostituta, vamos usar a palavra certa. Aos 13 anos é complicado, né? Então, sei lá, eu fico um pouco com pena dela. Mas depois de ver o que ela fez depois, sei lá, se eu sinto pena ainda. Mas eu sinto um pouco. Mas o ponto é que esses dois tiveram três filhos lá nos anos 60, se divorciaram ali pelos anos 70 e ele morreu. E assim, supostamente a morte dele foi a mão da Griselda, mas ninguém comprovou isso. Tudo envolvendo a Griselda fica no supostamente. Até hoje essa mulher é um grande mistério. A única morte que realmente teve uma confirmação foi a do Alberto Bravo, que é o seu segundo marido. Ela matou ele durante uma discussão dos dois, onde ela achava que ele tinha sumido com milhões de dólares. Então ela sacou uma pistola, atirou contra ele, pegou uma submetralhadora Uzi e começou a atirar contra ela. Até passou um tiro de raspão ali pela barriga dela. E os dois se envolveram no tiroteio, que acarretou na morte do Alberto, nos guarda-costas dele. E essa morte, ela foi condenada. E supostamente ela também teria matado seu último marido, né? Seu terceiro marido, Dário. Lá em 1983, quando ele fugiu com o filho mais novo dos dois, a gente vê na série. Mas isso também fica só no supostamente. A gente não sabe se ela foi a mandante, mas obviamente o filho voltou pra ela do nada, né? Então, nossa, quem seria a pessoa que mandou matar? E além da Griselda ser conhecida como Viúva Negra e também como uma grande contrabandista, ela também era conhecida por ser argilosa e saber contrabandear as coisas. Tanto que aquele rolê do Sutiã e da Cinta acabou rendendo tanto que ela até abriu uma fábrica pra fazer roupas ali pra conseguir contrabandear as coisas que ela precisava. E hoje em dia, esse rolê do Sutiã e da Cinta não ia funcionar, porque as pessoas são revistadas em aeroporto, né? Mas lá nos anos 60 e 70, isso funcionaria muito bem e até foi descrito pelo pessoal da época como algo genial, né? Porque realmente, ela pensava à frente do seu tempo. Traficante, sim. Burra, não. A Griselda era inteligente. Às vezes meio burra. Mas na maioria do tempo, inteligente. E supostamente tem também uma grande lenda envolvendo a Griselda que dizem que ela contrabandeou uma grande quantidade de drogas num navio. E isso não é tão bem abordado na série mas aconteceu lá em 1986 quando os Estados Unidos estavam fazendo aniversário e vários países se reuniram pra mandar presentes. E a Colômbia mandou um barco chamado The Gloria pros Estados Unidos com presentes. E é até gozado pensar que a personagem da Sofia Vergara em Mother Family chama Gloria então, sei lá, isso foi engraçado. Mas reza a lenda de que a Griselda mandou colocar um monte de cocaína escondida dentro desse tal barco e quando ele atracou, ela começou a tirar droga e todo mundo tava empolgado com a festa que tava rolando, né? de vários países mandando as coisas ninguém notou um grande carregamento de drogas saindo daquele barco. Então, genial. Ou não, sei lá. Agora, a coisa mais fiel que a série conseguiu abordar nas telas foi o massacre de Deadland na loja Crown Liquors onde teve aquele tirotreio brutal e a van do lado de fora cheia de armas que a Griselda deixou realmente pra afrontar as pessoas a Griselda era muito conhecida nessa época como uma mulher que gostava de intimidar pra ninguém mexer com ela. E esse momento dela deixar as armas foi exatamente isso. E o mais gozado dessa situação toda é que as pessoas sabem que ela foi a culpada desse massacre aí mas ninguém pode culpar ela então ela não pode ser processada. Tipo, ela foi a mandante mas as pessoas não podem realmente conectar ela a ser a mandante. É muito bizarro. Agora chegamos numa parte legal do vídeo que é falar sobre a June Hawkins a detetive responsável por conseguir colocar os pingos nos is pra desvindarem a identidade dessa madrinha da coca, né? A Griselda. A June ainda tá viva e ela tem 73 anos e ela elogiou a caracterização da sua personagem que ficou bem fiel à vida real ela até destacou que ela realmente usava aqueles óculos na cabeça toda hora então foi uma coisa que a série deixou e que ela gostou bastante. E a June foi uma das primeiras mulheres de Miami que realmente ali tava trabalhando em torno dessa guerra da coca. Tanto que ela sofreu realmente o assédio que é abordado na série assédio esse que ela chama de trote. Aliás, eu acho muito legal destacar que na parte sem spoiler eu já destaquei que a Griselda e a June eram um espelho uma da outra elas tinham muitos paralelos. E a própria June da vida real concorda com isso. Já que ambas têm similaridades elas são subestimadas desvalorizadas elas lutam pra se manterem vivas e pra manter as pessoas que elas gostam também e também elas lutam pra se sustentar então as duas têm coisas em comum. E é até engraçado pensar que as duas só tiveram uma interação durante todos esses anos que foi naquela cena final que realmente não aconteceu daquela maneira já que a June na vida real ficou meio distante no momento onde ela conheceu a própria Griselda mas a série quis dar uma dramatizada e colocaram aquela cena legal que ficou interessante mas realmente as duas não trocaram diálogo então essa série permaneceu bem fiel e a série então chega ao fim com a Griselda sendo capturada pelo Bob Palumbo em 1985 ela foi acusada de conspirar pra fabricar importar e distribuir cocaína ela também foi condenada e sentenciada a 15 anos de prisão por acusação de tráfico de drogas em 1994 ela foi adicionalmente acusada em Miami pela morte em 1982 né de um menino de 2 anos que foi o Johnny Castro que até tem essa abordagem na série que é muito triste ele foi morto acidentalmente durante um ataque ordenado pela Griselda pra matar ali o pai dele o Jesus Castro e assim ela mandou o Jesus ser morto porque o Jesus não ajudou o filho dela ofendeu o filho dela coisa que o filho disse pra ela então acabou que um telefone sem fio acabou fazendo uma criança morrer e a Griselda se sentiu culpada eu imagino mas ao mesmo tempo também ela era muito fria mas pelo menos ela foi julgada por isso né e ela também foi acusada do assassinato de dois outros traficantes de drogas ela até se declarou culpada dessas três acusações de homicídio em segundo grau em 1998 e recebeu uma pena reduzida de seis anos por conta disso e ela foi deportada pra Colômbia em 2004 depois de passar um tempão lá em Miami né presa e como se já não bastasse tudo isso que a gente ouviu a gente precisa de um momento cômico nesse vídeo e nessa história real e esse momento vai ficar a cargo do Javier o assassino da Griselda que se envolveu num escândalo sexual por telefone ou de várias secretárias do gabinete que estavam cuidando ali do processo dele estavam fazendo sexo com o telefone ali junto com ele então a gente tem abordado na série mas o momento é muito rápido só que assim na série a gente vê só uma mas são várias na vida real e o cara tava lá na prisão cumprindo pena por três assassinatos que sabem que ele cometeu e cumprindo pena por quase três dúzias de assassinatos que as pessoas não sabem se ele cometeu ou não mas que sabem que ele cometeu só não pode acusar ele de cometer enfim e mesmo assim as mulher tava lá ciriricando com o cara o assassino eu acho essa parte hilária eu não tenho como não falar que não é engraçado porque é bizarro e uma bizarra é que ele tava preso e ele ainda era testemunha de acusação contra a Griselda então ele foi uma das pessoas importantes pra fazer com que ela ficasse presa então ele tava lá pra falar ó ela realmente traficava drogas ela realmente mandou esse assassinato X e Y na verdade ele nem confessou todos ele só falou que realmente tinham provas contra os dois então ele até se manteve fiel no final das contas mas os investigadores desse caso temiam que depois dele ficar com as secretárias ali por telefone o caso poderia ter sido abalado alguma coisa poderia ter sido mudada ali no julgamento mas eu acho que esse medo passou porque conseguiram condenar a Griselda então é isso que importa e eu acho até legal mencionar que a Griselda só foi capturada porque o Ravi tentou roubar um banco e acabaram capturando ele depois dele fazer isso então assim se ele não tivesse tentado fazer isso talvez a Griselda nem tenha sido capturada naquele momento que ela foi então culpa dele e pra finalizar essa história chegamos em 2012 depois da Griselda retornar pra Medellín ela ficar ali oito anos vivendo uma vidinha numa comunidade rica tranquila onde ela era respeitada onde falavam que ela era cordial ela cuidou ali do seu filho mais novo Michael Corleone Blanco porém no dia qualquer aos seus 69 anos a Griselda foi morta a tiros na frente de um açougue por caras que estavam em motos e essa morte foi exatamente parecida com as mortes que ela mesma ordenava lá no seu tempo de ouro com o traficante ela então foi enterrada no cemitério Jardim de Montessacro de Medellín próximo ali ao seu compadre de tráfico de drogas Pablo Escobar e até hoje não se sabe o motivo dessa tal morte da Griselda algumas pessoas especulam que ela talvez ao longo dos anos tenha se tornado uma informante ali do governo pra informar sobre esse rolê dos tráficos outros dizem que ela pode ter feito rivais e inimigos ao longo dos anos outros falam que ela pode ter se envolvido com coisas erradas no fim da vida muitas teorias mas nenhuma resposta como eu disse a maioria da vida da Griselda é supostamente é baseada no supostamente ninguém sabe o mandante da morte dela ninguém sabe o motivo da morte dela só sabe que ela morreu e foi enterrada acabou as poucas coisas que se sabe sobre a Griselda nos seus últimos dias tá dentro da cabeça do Marco Corleone Blanco filho da Griselda que era o único que sobrou e por incrível que pareça ele virou uma estrela de reality show eu não tô zoando vocês ele realmente tá num reality show do VH1 chamado Cartel Crew que tem três temporadas e segundo ele nesse reality ele já disse que os negócios da família não combinavam com ele que ele saiu desse rolê da família que agora ele vive uma vida de direito mas também ele diz que a mãe dele ensinou ele a viver como um camaleão então provavelmente ele sabe se esconder ele sabe se camuflar sabe fazer as coisas na encolha que coisas? não sei não vou falar não vou especular nada ele até processou a Netflix pela série Griselda que ia contar a história da mãe dele mas ele não ganhou o processo a Netflix pôde lançar a série e ficou nisso mesmo já os três irmãos dele mais velhos o Dixon, o Uber e o Oswaldo foram mortos em circunstâncias misteriosas ninguém sabe como foram mortos por isso que aqui na série não desenrolam muito sobre essas mortes porque realmente não tem arquivos que informem mais sobre isso a morte foi basicamente parecida com a da Griselda sabe? algo misterioso mas em todo mistério a gente sabe que tem uma causa esses anos aí que se passaram com essa mulher sendo traficante os filhos se tornaram traficantes os três que morreram então a família inteira era problemática e acabou que todos acabaram indo pra cova e é triste é uma história trágica não tão trágica porque eram traficantes mas trágica uma pena que o final da série não foi tão agradável quanto eu imaginava que seria foi um pouco mais decepcionante um pouco mais vazio mas como eu expliquei na parte sem spoilers eu sinto que talvez era pra representar muita solidão que a própria Griselda sentia no final da sua vida tanto que eles nem quiseram abordar a morte dela aqui na série eles abordaram mais a solidão dela ter perdido os filhos depois de sair da cadeia não abordaram a jornada dela fora da cadeia até porque ela vivia um pouco mais reclusa quando ela saiu ela foi viver a vida dela então é um final complicado eles deixaram o final meio que em aberto talvez pra uma segunda temporada se dê sucesso talvez não sei mas é isso que eu tinha pra falar gente gostaram de Griselda? gostaram desse vídeo? comenta lá embaixo que é muito importante qualquer comentário já vale se vocês curtiram todas as informações se vocês viram até esse momento do vídeo coloca uma mulher lá no comentário ou um cigarrinho ou um camaleão pra representar a Griselda né e também o que o filho disse sobre ela acho que vai ficar legal deixa o like é muito importante se ainda não deixaram e é isso muito obrigado por assistirem grande beijo até o próximo vídeo gente tchau tchau